Só na manhã dessa quinta-feira, a perícia seguiu para o local do crime. Entre os policiais, a caça aos criminosos não cessou desde a chegada da notícia. As buscas se concentram na região do médio sertão maranhense. Região de Matões, Caxias, Parnarama, Passagem Franca, Buriti Bravo. E tudo isso está sendo levantado, as polícias estão integradas em diligência. A gente aguarda ainda, quem sabe, a prisão desses indivíduos. Três homens são procurados, acusados de assassinar o sargento reformado da Polícia Militar do Piauí, Gonçalo Valero de Araújo. O militar da reserva, de 58 anos, levou um tiro e teve a caminhoneta roubada durante um assalto na manhã de ontem. O crime foi no quilômetro 24 da BR-226, zona rural de Timon. Eles estavam na BR-226, em direção ao povoado perdido. Eles foram abordados por dois elementos que estavam no mato tentando parar o veículo. O sargento reduziu a velocidade e nesse momento, quando ele percebeu que algo estava em desacordo, algo estava errado, ele acelerou e aí os elementos dispararam. Um dos tiros veio a atingi-lo na cabeça e ele veio a óbito. O trio abandonou e queimou o veículo do sargento cerca de 20 quilômetros depois, na altura do povoado Baunilha, onde tomou outra caminhoneta de assalto e seguiu em fuga. Os suspeitos podem ser da mesma quadrilha desbaratada ontem pela Delegacia de Entorpecentes de Teresina, numa operação que apreendeu 60 quilos de craque, duas armas de fogo e 300 mil reais. Do local onde o sargento levou o tiro até o sítio, alvo da operação, a distância é de aproximadamente 4 quilômetros. A diferença de horário entre os dois eventos foi pequena. Por isso, a polícia supõe que os autores do latrocínio tenham fugido da abordagem policial na propriedade durante a madrugada. Acreditamos que, no momento da prisão, alguns dos criminosos que estavam nessa fazenda evadiram-se, omisearam-se no mato e não foram capturados pela Polícia Militar e pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal no momento exato da prisão. Então, esses elementos ficaram omiseados no mato, esperando oportunidades para conseguir a fuga. E, infelizmente, o veículo do nosso sargento Gonçalo, que foi a oportunidade que esses marginais, que esses assassinos tiveram, encontraram para empreender a fuga. O corpo do militar foi levado esta manhã ao povoado perdido, na zona rural de Timon, para sepultamento. A Polícia Militar do Piauí afasta a possibilidade de crime premeditado e segue auxiliando nas buscas. Infelizmente, o que se levantou até o momento é que foi uma desastrosa fatalidade a morte do nosso sargento Gonçalo, não tendo ligações com a sua condição de policial militar. Estou recebendo aqui no estúdio o coronel Jairo Xavier, que comanda a PM em Timur, policial maranhense. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Coronel, pelo que a gente viu na reportagem do Thiago, os bandidos não sabiam se tratava de um militar? Exatamente. Nós tomamos conhecimento da ocorrência e, acompanhando todo o seu desenrolar, chegamos a uma conclusão que já foi repassada à Polícia Civil e também à Polícia Federal, porque termina envolvendo tráfico de drogas. Mas, na noite anterior, tinha ocorrido um evento, uma ocorrência que iniciou-se em Teresina, com a prisão de alguns traficantes, uma quantia vultosa. A quadrilha. Aí foram lá para Timur, tinha um terreno onde tinha droga e dinheiro. Exato. Lá próximo ao portal da Amazônia. Então, nessa propriedade foi feita a abordagem, pessoas foram presas, foi localizada uma grande quantidade de drogas que estavam enterradas. E, logicamente, por ser o período noturno, talvez não tenham se observado algumas edificações um pouco mais afastadas que poderiam estar servindo de local de guarda e segurança dessa propriedade. Então, logicamente, nessa abordagem, esses indivíduos podem ter percebido e, logicamente, se evadiram, se omiziaram no Matagal. E, logo cedo, por volta de 8, 8h30, o sargento, que é residente em Timur, tem familiares lá no povoado e, ao passar em direção ao povoado Baunilha, ele foi abordado. Era um trajeto que ele fazia constantemente? Sempre fazia, constantemente, sem ligação com a condição de militar dele. Então, foi uma fatalidade... Ele estava sozinho no carro? Não, ele estava com mais duas pessoas, um mecânico e um auxiliar, pois estava indo prestar socorro exatamente a um veículo que estava em pane na localidade. E o que aconteceu com o mecânico e esse auxiliar? O que eles contam? Bom, eles afirmam exatamente isso, que no momento... Por que só o sargento morreu? Porque a via de regra, eles atiram no motorista, né? Que é para que o veículo pare, né? Ou no motor ou no motorista. Então, ele houve uma redução quando eles saíram do mato de arma em punho, inclusive com uma arma longa, e, nesse momento, o sargento reduziu, mas, quando observou que eles estavam armados, ele tentou... Furar o bloqueio. Exato. E eles efetuaram vários disparos. Uma informação que surgiu é de que o sargento teria reagido a esse assalto. Ele teve tempo de reagir ou só tentou fugir? Não, não. Não houve nenhuma condição de reação, né? Inclusive, foi surpreendido, né? Pois, de repente, saltaram à frente dele na estrada de arma em punho. Ele vinha dirigindo com uma certa velocidade. Reduziu, mas, ao verificar, tentou exatamente furar esse bloqueio criminoso e, infelizmente, ocorreu essa fatalidade, né? E as pistas, coronel? Bom, daí, eles tomaram esse carro e mantiveram o corpo do sargento no veículo, deslocaram-se em direção ao povoado Baú. Ao chegar próximo da Baunilha, possivelmente, os outros ocupantes devem ter dito, olha, são sargentos da polícia. Então, eles pensaram, logicamente, ó, vai dar problema, né? Matar um policial é confusão grande. Exatamente. Daí, eles tiveram que trocar de veículo, né? Jogaram o corpo lá no povoado Baunilha e seguiram em direção ao baú. Lá no povoado Baú, já em Caxias, uma Hilux de uma empresa vinha em sentido contrário. Eles atravessaram o veículo, tomaram essa Hilux, né? Tomaram os celulares dos funcionários da empresa e, lá próximo, também havia um trator. Eles atravessaram o trator na BR, levaram a chave do veículo e empreenderam o fuga no sentido de Buriti Brava. A Polícia Militar, tanto de Caxias quanto do Presidente, também foi acionada. A de Timon também deslocou-se até o local, mas é uma extensa área rural, com várias vicinais e propriedades que, costumeiramente, nós temos notícia da interiorização do crime. Então, rapidamente, eles perderam-se de informações, pessoas não passaram mais a informar, mas as guarnições continuam no local, inclusive as equipes de inteligência, tanto do Maranhão como do Piauí. Os telespectadores aqui, comandante, questionando a questão da segurança lá na região do Maranhão, o que é que pode ser feito em relação a recursos para dar uma melhorada na segurança por lá? Olha, como eu frisei, é um fenômeno que tem ocorrido da interiorização da criminalidade. Então, nós estamos aí com indicadores de queda de criminalidade na zona urbana, tanto em Timon como em Teresina. A guisa de informação, em Timon, nos primeiros três meses deste ano, sete homicídios do ano passado, no mesmo período, 14. Roubo a veícula, tomando o veículo, moto ou carro, a média era de cinco por dia, caiu para um, dois. Inclusive, ontem não houve roubo. Então, o que é resultado disso? De operações integradas. Então, eles estão irradiando para o interior. Por conta disso, o comando da Polícia Militar, já há dois meses atrás, identificando essas ações em zona rural, ele já emitiu, editou aí um seletivo para um curso, é um curso de operações de segurança em área rural, onde policiais militares estão sendo preparados, inclusive com veículos adequados para trafegar nessas vicinais, que todas são de uma qualidade, quando não é ruim, é péssima, com pontes quebradas, etc., para que em breve nós tenhamos aí grupos especializados nesse tipo de operação em zonas rurais e assim transmitir uma melhor sensação de segurança à população. Agora, coronel, o senhor falou que tem relação com a prisão de uma quadrilha, de dinheiro e drogas. Agora, esse crime pode ter alguma relação com a morte de um tenente também há um mês e meio atrás? Não, são fatos distintos. Inclusive, um desses indivíduos já foi preso e ele confessou, inclusive ele foi recambiado já para São Luís, e que naquela oportunidade a intenção deles era roubar uma picape-estrada que estava no sítio. E ao identificarem que lá estava o militar, aí eles tiveram a iniciativa, preferiram eliminá-lo, para que eles não fossem posteriormente reconhecidos. Então, não tem ligação em nenhum dos casos. Quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, pelas informações, coronel. Muito obrigado. 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 Obrigado.